Sejam muito bem vindos amigos e amigas do canal Classificarros Hoje temos aqui um Peugeot 207XR Esse veículo do ano de 2011 com a motorização 1.4 Você que está procurando um veículo econômico, confortável, completo e com ótimo acabamento Acabou de encontrar o seu próximo veículo Lembrando que esse veículo está sob o nosso serviço direct Você consegue negociar ele diretamente com o proprietário E hoje vamos conhecer alguns detalhes característicos dessa versão Essa versão do Peugeot conta com rodas de ferro Aro 14 Seus pneus estão em ótimo estado O seu revestimento interno é feito em tecido Um tecido muito bonito com duas cores Sem nenhum tipo de avaria no tecido Um veículo muito bem conservado pelo seu proprietário E para vocês que gostam de todos os detalhes Essa é a chave do Peugeot Com abertura de portas no chaveiro O veículo está com um pouco mais de 123 mil quilômetros rodados Um painel todo em laranja Um painel todo em laranja Um painel muito bonito Ele conta com um porta-luva com um bom espaço interno Aqui no painel temos um porta-moedas Tomada 12 volts Tomada 12 volts Acionamento dos vidros Dianteiros Travamento de porta Um pequeno porta-objetos Esse veículo conta com uma direção hidráulica muito bem ajustada Vou mostrar para vocês Uma direção muito leve Muito macia Ele conta com um câmbio manual de 5 velocidades O carro apresenta um pouco mais de 80 cavalos de potência Esse é o aviso de farol aceso Vamos conhecer um pouco da parte traseira do veículo O veículo apesar de compacto tem um ótimo espaço interno Um adulto senta confortavelmente atrás do banco do motorista O acionamento dos vidros das portas traseiras são feitos de forma manual Um carro muito confortável O estofado com acabamento em tecido Te dá uma segurança Para o motorista nas curvas Ele agarra um pouco no corpo Um veículo de extremo bom gosto Para você que está procurando um veículo compacto Mas também não abre mão de espaço Não abre mão de qualidade De conforto Essa pode ser uma ótima opção para você E lembrando que para mais detalhes técnicos Especificações e preço Você encontra no nosso site Que é o vocedecarro.com O porta-malas do Peugeot Tem uma capacidade de um pouco mais de 250 litros Ele apresenta também iluminação Isso é muito útil Nos dias que precisam carregar a noite Gostou do veículo? Quer conhecer mais de perto? A gente como proprietário direto aqui em nossa loja Quer se precisar de financiamento Veículo na troca Temos consultores especializados Que irão te ajudar a fazer o melhor negócio Estamos localizados em Campinas Na rua Carolina Florenci Número 410 no Jardim Guanabara O nosso telefone é o 19-3243-6665 Essa é a Classificarros Negociando veículos e fazendo amigos